Alô pessoal do canal São Nordestino, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, dessa vez estamos na quinta consciência evangélica de Orobó, na cidade de Orobó. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, vamos para o vídeo pessoal. Música Nesse momento é se apresentar a garota Isabela e Vitória. Música 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 O nosso general é Cristo Seguimos no seu caso E o inimigo não desistirá O nosso general é Cristo Seguimos no seu caso E o inimigo não desistirá O nosso general é Cristo Seguimos no seu caso E o inimigo não desistirá O nosso general é Cristo Seguimos no seu caso E o inimigo não desistirá O nosso general é Cristo E se derrubar para sempre A luta da luta E o inimigo não desistirá O nosso general é Cristo E o inimigo não desistirá 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 Ele está falando com você Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o céu Quem me tira dessa cor Você vai sair dessa cor, José E me ferva até o céu Já me estou levando Eu posso levando Já me estou levando Já me estou levando Amém. Você pode declarar? Mas a igreja será arrebatada No piscar de ouro acontecerá Mas a igreja será arrebatada No piscar de ouro acontecerá Mas a igreja será arrebatada No piscar de ouro acontecerá Mas a igreja será arrebatada No piscar de ouro acontecerá E a igreja será arrebatada No piscar de ouro acontecerá E a igreja será arrebatada 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Amém. Neste momento, Diácono e Prefeito Mil Abreu, do município de Orobó, de Diácono. Complementar todos os adiadores, complementar todos os presentes, mas este lugar, nesta noite, ele foi reservado para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo na beleza de Sua Santidade. Nesta noite, estamos aqui para sentir a presença de Deus, para adorar a Deus, honrar ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Neste momento, Deus se faz presente aqui no meio de nós, sentimos a Sua presença e para isso, e por isso, é motivo de muita alegria de poder estar aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Confia no Seu poder, ela confia no Santo Nome do Senhor Jesus Cristo. É este o Deus desta igreja, é este o Deus que nós confiamos e tenho certeza que Ele está no plano de tudo. Deus abençoe a esta nação, Deus abençoe a esta igreja, Deus abençoe o povo de Deus. Amém. Amém. Sabe por que Deus quando fala esta palavra? Porque Ele sabe que a igreja do Senhor, ela vai passar dias de sono. Ela vai passar dias de sono. Ela vai passar dias que ela olha e vai dizer, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho certeza de uma coisa, que Deus vai levantar do céu, ainda que eu chore, Deus enxugue as minhas lágrimas, ainda que eu sou triste, Deus derramar alegria, ainda que eu sou no meio, mãe de Deus me cura, ainda que eu preciso do milagre, o Senhor do milagre está aqui nesta noite para derramar algo, sobra natural sobre a tua vida, receba agora. Calabaçã da Bacana, na Malaia. Volte para uma relação pessoal com Deus, amados. É tempo de nós entrarmos no nosso bairro. É tempo de nós restaurarmos a nossa mesa. É tempo de nós mudarmos a situação da nossa cidade. Meu irmão, nós profetizamos que eu não apoiar o Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que a casinha é do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que o chupim é do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que esta cidade será um foco de avivamento para o Brasil. Eu profetizo que os pastores desta cidade serão homens que Deus vão usar para a cura, para a restauração. Não terem o medo de orar para que o povo seja curado. É tempo de orar para que o povo seja curado. É tempo de orar para que o povo seja curado. É tempo de orar para que o povo seja curado. É tempo de orar para que o povo seja curado. É tempo de orar para que o povo seja curado. É tempo de orar para que o povo seja curado. É tempo de orar para que o povo seja curado. Amém. 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 Se alguém atingir problemas, se é surdo, não houve? Não houve? Não houve? Não houve? Se eu sentir, se não parar a fome e avançar, só pra demorar o meu poder, eu não preciso ver, eu não me frustrar de mim, eu não me ouvir, 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 Tarot kenil, meu Deus Jor, Amém. Risas temeroso, Aleluia! Aleluia! Chocarava na bola, batei tudo lá. Vamos pegando aí, vamos pegando aí! Deus está nesse ginásio, irmãos! Deus está nesse ginásio! Eu quero dar para você e para passar logo para o nosso irmão Aliás! Meu Deus! Chega! 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 Jesus está nesse ginásio! Chega! com a palavra do Jesus que o Senhor é muito seguro Ismael Félix também está aqui Ismael Félix abraçar o meu irmão que faz o Senhor obrigado por todo o apoio abraçar cada caravana que está aqui que vai permanecer aqui para ouvir, louvar e adorar junto com a cantora Mauliette amém? então meus irmãos consciência evangélica 2022 para a honra e glória do povo e do Senhor vamos receber a cantora Lauliette amém? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ENCERRAMOS MAIS UM VÍDEO DO NOSSO CANAL SE VOCÊ DESEJA AJUDAR O CANAL AÍ ESTAR A CHAVE PICS OBRIGADO A TODOS QUE ACOMPANHA NOSSO TRABALHO E ATÉ O PRÓXIMO VÍDEO